O que vocês querem ouvir? Ah, Lia, você podia tocar aquela música que você fez pro Dinho, né? Era tão linda. Como é que é mesmo? Eu amo você. Toca, você era tão apaixonada. Toca aí. Vai, Lia, toca a música que você fez pro Dinho. Vai, eu vou puxar o coro. Dinho. Foi meu ex-namorado. Ela era tão apaixonada. Pena que durou pouco tempo, né? Qual é a tua, hein, Fatinha? Por quê? Você é cínica, né? Desnecessária. Ai, gente, que exagero. Quero ouvir a música, eu gostei. Vai, toca. Porque você quer me provocar, né, garota? O que é? Você tá com culpa? Não. Não tô com culpa nenhuma, Fatinha. É, né, Lia? Você mal acabou com o Dinho, já tá se jogando pra cima de outro. Depois eu que sou a facinha. Cala a boca, garota. Você não passou pelo que eu passei. Tá. O Dinho me machucou muito e você sabe muito bem disso. Você queria colocar o dedo na minha ferida? Parabéns. Você conseguiu, idiota. Tá desfeita? Amiga, você não pode deixar essa garota te tirar do sério. Fatinha não tinha esse direito, Ju. O que ela pensa que é? Não é a primeira vez que ela apronta com a gente. Nem vai ser a última. Por quê, cara? Por que ela tinha que me humilhar na frente de todo mundo assim? Ela sabe como a traição do Dinho doeu, Ju. Por que ela ganha com isso? O problema é que a Fatinha atropela quem for pra conseguir o que ela quer. E agora ela quer o Vitor. Então... Pra que você fez isso, Fatinha? Pra que deixar a Lia assim? Ai, sei lá. Mandei mal, pronto. Mas, pô, eu não falei numa mentira, não. Ali, às vezes, é muito sol se eu tava irritada. Sei lá, ainda tô. Mas você sabia que ia doer, né? Sei lá, não pensei muito, não. Às vezes, uma palavra dá mais que um soco, sabe? Ih, cara, eu errei, tá? Eu falo besteira quase todo dia. E quer saber? Eu dispenso lição de moral. Mas essa mesma palavra que magoa, também cura. Por que você não vai lá conversar com ela? Ah, tá. E correr o risco de levar um soco da Lia? Não, obrigada. Você tá falando isso porque você não conhece ela, não. Ela não é nenhuma frase vítima, como você tá pensando. Tá. Mas e você? Não vai nem tentar? Tá bom, Alisércio, tá bom. Eu vou lá e vou tentar pedir desculpa pela mãe. Mas, ó, se ela brincar comigo, eu vou querer você me consolando depois. Viu? É. Tá? Ai, garota. Calma, calma. Você não pode ficar nesse estado por causa dessa garota. Eu vou ajudar por causa dela, Ju. É pelo que ela me fez lembrar. Fatinha, se liga, cara. Sai daqui. Calma assim que você daqui o banheiro é seu, por acaso. Eu vim falar com você, gente. Mas eu não quero falar com você, Fatinha. Você acha que você tem o direito de brincar com o que eu sinto? Tá, tá bom. Eu devia ter zoado você. Foi mal. Olha só, se isso é por causa do Vitor, você fica sabendo que ele é todo seu, tá? Eu não quero nada com ele. Uhum, sei. Eu não vou deixar de falar com ele por sua causa, Fatinha. É sua amizade. Decorou? Decorei. Inclusive, foi assim com o Dinho também, né, Ju? Não piora. Olha, eu só vim aqui pra te dizer que eu sei lutar pelo que eu quero. E eu não vou usar de golpe baixo, não, tá? Eu aprendi. É. Não se lude não, amiga. É só daí falar isso agora, depois amanhã chega e faz bem pior. Eu tô falando com a Lia. E foi mal mais uma vez, tá? Desculpa. Qual foi dessa garota? Não dá pra saber quando ela tá sendo sincera ou quando ela tá armando. Então, eu não sou muito de me meter na vida dos outros, mas é que a Lia é muito minha amiga. Eu espero que ela seja minha amiga também. Sim. Mas essa história do ex-namorado mexeu muito com ela. E não sei se você vai me entender, mas ela não merece outra furada no momento, entendeu? Tô ligado. Ó, fica tranquilo. Eu só quero o bem da Lia. Ela tem sido muito legal comigo. Então é isso. Tamo junto. Tamo junto. Missão da hora, parceiro. É missão cumprida. Fala aí, qual é a minha recompensa? Que tal consciência limpa? Nossa cara, você é um gato. Mas, ó, zero de criatividade. Um, ó. Um... 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 Um...